Oi, meus amores, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar pra vocês aqui como eu montaria uma carteira de 30 mil reais, né? Porque muitas pessoas me perguntam, Carol, como que eu investiria 10 mil, 5 mil, 30 mil? E hoje eu vim falar aqui de uma carteira de 30 mil num perfil mediano, medium, colocaram aqui, medium? Ou seja, é aquela pessoa que aceita correr um pouco mais de risco, tá, gente? Lembrando, gente, dá um like no vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra você receber novos vídeos. É muito importante que você esteja aí por dentro, né, da educação financeira, das finanças, cuide bem do seu dinheiro. E, gente, tudo que eu montei aqui não é uma recomendação, eu estudei bastante cada fundo, isso é uma lição de casa pra vocês. E eu quero que você aí também estude, tá bom? Vamos lá, pessoal, lembrando que eu invisto pela nova futura, a gente vai deixar aqui, né, menino de ouro, um link embaixo do vídeo pra você que quer abrir a conta, já aproveita, abre, faz o dever de casa, né, já deixa aberto, assim, depois tem que passar por uma burocracia. E nesse link vocês vão ter algumas condições especiais. Uma delas é taxa zero pra renda fixa e pra fundos imobiliários, que eu pedi, implorei, pro pessoal da Nova Futura. E a outra é a no mercado fracionário, vocês vão pagar menos de um real aí para a compra de ações, tá bom? Menos de um real a taxa de corretagem. Então vamos lá, pessoal, a gente tem um outro vídeo, né, Cató, que a gente deixou aqui, a gente vai deixar aqui, que é pra uma carteira de 50 mil reais pra um perfil mais conservador. E hoje a gente veio falar aqui sobre uma carteira de 30 mil reais pra um perfil mais mediano, que aceita correr um pouco mais de risco. Né, André Dias, é isso mesmo? É o arriscadinho. O arriscadinho, o famoso arriscadinho. Vamos começar aqui, eu sempre falo da importância da gente ter a nossa reserva de emergência, né, pessoal? Da gente ter aquele dinheiro em caixa, se a gente precisar sacar, ter uma liquidez aí imediata, num lugar mais seguro. Então eu colocaria 25%, todos esses produtos que tem na Nova Futura, tá, pessoal? Na LCBRK Financeira, tá bom, gente? Eu colocaria aí um valor de 7.500 reais, por quê? Porque tem uma liquidez diária, ou seja, fácil de sacar, rendendo aí 103% do CDI. Depois eu faria 15% no caixa de oportunidade, ou seja, aquele caixa, se você quiser comprar ações, como a gente tá agora nesse momento aí, num momento de baixa das ações, ou se você quiser comprar um imóvel, enfim. Eu colocaria 15% num CDB pós-fixado ou no Tesouro Selic, tá? Eu colocaria um valor aplicado de 4.500 reais, que tá rendendo, pelo menos, pessoal, o mínimo de 100% do CDI, tá bom? Então se for o CDB pós-fixado, rendendo pelo menos 100% do CDI. Se não, eu colocaria no Tesouro Selic, certo? Sempre bom ter a sua reserva de emergência em primeiro lugar e também ter um caixinho de oportunidade, né, André? Ah, sempre é bom, né? Sempre tem uma oportunidade boa por aí, né? Sempre tem, você tá comprando umas ações que eu tô sabendo. Outros 15%, pessoal, eu colocaria num fundo de investimento, inclusive, a gente tá falando aqui de um fundo que ele é de crédito privado. Eu colocaria no V8 Cash, FI, renda fixa, crédito privado, tá bom? Ou seja, oscila menos, a gente ainda vai falar do multimercado que oscila um pouco mais, aqui a gente ainda tá na renda fixa. Colocaria um valor aí de 4.500 reais, liquidez diária, rendendo aí 4,95% ao ano esse fundo. Então, eu colocaria 15% da minha carteira nesse fundo de investimento, que rende 4,95% ao ano, tá rendendo mais que a nossa Selic atual, né? Que a Selic aí tá baixíssima. Depois eu colocaria, pessoal, já iria um pouquinho mais pra um lado de mais risco, iria pro multimercado colocando 15%. E o que é o multimercado, pra quem me pergunta? Você tem um gestor que ele pode ter aí ativos da renda fixa, mas também pode ter ativos da renda variável, tá? Multimercado oscila um pouco mais, então a gente já tá dando uma arriscada maior. Dos 30 mil, eu colocaria 4.500 reais, ou seja, 15% dessa carteira. Eu colocaria no Tropico Vex FI, 4.500 reais, que rende aí 13, nos últimos 12 meses, rendeu 13,01% contra 7,68% do CDI. Se ele rendeu nos últimos meses 13,01%, rendeu bem mais que a taxa Selic, né? Deva uma arriscadinha maior, mas respondendo aí 13,01% nos últimos 12 meses. Depois eu seguiria a carteira um pouquinho mais de forma arriscada e iria para os fundos de ações. E o que são os fundos de ações, né? Você está investindo em ações? Sim, mas você tem um gestor. Então procure saber qual é o fundo, se esse fundo é muito volátil, se ele não é. Quem é o gestor que está por trás, a história do fundo, para que você não se complique, tá bom, meu amor? Porque às vezes você não tem tempo, às vezes você ainda não entende tanto de ações, então você procura um fundo de ações, né? Eu colocaria num fundo que chama Forpos Ações FI. Forpos Ações FI, colocaria 3.000 reais, que significa 10% da carteira. Detalhe, esse fundo de ações aí nos últimos 3 anos rendeu 139,83% contra 20,84% do Ibovespa. Indo para um lado ainda da renda variável, né? Um pouquinho também, correndo um pouquinho mais de risco, mas lembrando que o fundo imobiliário, ele tem um risco menor do que as próprias ações. Eu colocaria 5% num fundo imobiliário que se chama HFOF11, que é um fundo de fundos, né? Os famosos FOFs, porque eles correm menos risco. O gestor aqui, ele está procurando outros fundos, né? Que sejam positivos, para que dê uma renda positiva aí na carteira. E esse fundo imobiliário, nos últimos 12 meses, o HFOF11, eu aplicaria 1.500 reais, que representa 5% da carteira. Pagou aí de dividend yield, nos últimos 12 meses. Dividend yield. Como que fala? Dividend yield? Dividend yield. Como? Dividend yield. Olha, André, hein, querido? Decretou. Nesses últimos 12 meses, ele pagou 11,74%. Ou seja, aquela famosa lambada na taxa Selic, né, pessoal? Lembrando que aqui a gente não recomenda e lembrando que aqui a gente fez um estudo, pessoal, mas vocês precisam estudar. Precisa fazer a lição de casa, certo, Catoche? É, ó, já fiz, hein? Dever de casa, vai estudar. Larga de ser preguiçoso e vai estudar o fundo, hein? Qual que é o site que nós vamos deixar aqui para fundos imobiliários? Vamos deixar na tela, Catochinho? Funds Explorer. www.fundsexplorer.com.br Tá aí na tela para você estudar os fundos imobiliários e dê uma olhada no HFOF11. Bom, colocaria mais 5% num fundo híbrido, né, que tem várias localizações que eu particularmente gosto bastante, que é o KNRI11, que é o conhecido, às vezes, por ser o primeiro fundo imobiliário de muitos investidores. Então, eu colocaria R$ 1.500 também, representando 5% da carteira. Teve um dividend yield, é assim? Dividend yield nos últimos 12 meses de 5,80%, representando acima novamente da taxa Selic. Continuando aí a nossa carteira de R$ 30 mil, pessoal, eu colocaria 5% sim, fundo cambial, que serve de proteção na sua carteira, certo? Colocaria R$ 1.500, que significa 5% da carteira, no fundo do BTG Pactual Digital Dólar. Lembrando que todos esses fundos a gente tem sim na nossa corretora em Nova Futura. A rentabilidade desse fundo cambial nos últimos 12 meses foi de 28,38%, ou seja, uma rentabilidade anual dando uma lavada de novo na nossa atual taxa Selic. E o que é fundo cambial? É quando a gente fala em dólar, né? E é importante sim que você dolarize a sua carteira. E pra finalizar a nossa carteira aí de R$ 30 mil, colocaria 5% da carteira nas seguintes ações. Colocaria R$ 300 em cada, só pra você começar a sentir o mercado como funciona. Banco do Brasil, né? O banco que tem maior número de correntistas aí no Brasil, vem representando bons relatórios aí, bons resultados. Colocaria R$ 300 aí na Itaúsa, que é uma holding, que é dona do Banco Itaú, que tem Alpagartas, que tem Duratex, tem Taltex, ou seja, uma excelente ação na minha visão, não é recomendação para quem está aí iniciando no mundo das ações. Colocaria mais R$ 300 na Eng, que é uma empresa de transmissão aí de energia, que eu gosto bastante, que vem também apresentando bons fundamentos. Mais R$ 300 em uma que eu já falei aqui, que é uma queridinha da minha carteira, que é a Sanepar, que é líder de mercado aí no setor de saneamento em Curitiba, que vem crescendo bastante, e também colocaria R$ 300 num setor que eu gosto bastante, pessoal, que é o setor saúde, e colocaria numa empresa que vem mostrando bons fundamentos, bons relatórios, que é o Laboratório Fleury. Lembrando que a gente fez um estudo de todos os fundos, lembrando que a gente estudou a lâmina, e lembrando que você aí também precisa estudar. Conhecimento nunca demais! Vamos deixar aí no vídeo o link de abertura da conta da corretora Nova Futuro, uma corretora que eu invisto, eu confio. Já falamos que por esse link vocês têm benefícios, como taxa zero para renda fixa, taxa zero para fundos imobiliários, e também na taxa de corretagem aí para o mercado tracionário, que às vezes a pessoa tá comprando aos poucos, tá conhecendo aí o mercado de ações, menos de R$ 1 na taxa de corretagem. E no próximo episódio, menino katochi... O que será que vem? O que será que vem? Nós vamos trazer uma carteira mais, ó, hard, que é a pessoa que quer correr mais risco, mas lembrando que a gente não faz recomendação, a gente tá aqui para te ajudar e para te orientar. Te vejo no próximo vídeo, espero que tenha ajudado, compartilha esse vídeo com todo mundo nos grupos de WhatsApp, dá o seu like que a gente fez um belo estudo aqui, e ativa o sininho, não esquece, ativa o sininho para você receber novos vídeos sobre educação financeira. Tá bom, gente? Um grande beijo, fiquem com Deus, e até a próxima.